JAROROR Saudações galera do PVZ2 Eu sou o GW, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, vamos terminar a expansão da Idade das Trevas aqui no mod Reflourished Estou na fase 25 Então olha só que maravilha, tem essas 5 aí pra gente jogar Inclusive eu vou desbloquear a Bruxa Belã nesse vídeo E no final eu vou lá no almanac ver as informações dos zumbis novos Que a gente conheceu aqui nesta expansão, beleza? Então vamos seguir fase número 26 Muito bem Olha só, parece que há um novo zumbi aqui Me chame de Sr. Dave Porque eu sou o senhor que mais alguém já foi senhor Sei lá Sr. Dave Esse zumbi parece ser um feiticeiro sombrio Penny, você está fazendo isso errado Envolve gramática reversa Um inimigo formidável ele deve fazer Zumbinhos dragões ele invocará Dragões não me assustam Vamos Penny A nossa aventura nós devemos resgatar a Bruxa Belã Configurações normais Eu posso voltar Sr. Dave Não Não perca mais do que 8 plantas Então aqui chega o novo zumbi bruxo Esse daqui ao invés de transformar as plantas em Ovelha Ele gera zumbinhos dragões A gente conheceu ele também em alguma fase Nos eventos cronotemperados Então vamos montar aqui mais um deck Já, já estou de volta Vamos lá galera Segunda tentativa já, tá? Essa fase aqui Já deu uma leve dificultada Não pode perder muita planta Eu vou ter que usar ali o Comecova Senão vai dar ruim Tá vendo? Tá vindo ali o O zumbi ladrão, né? Pelo menos esses dois aqui eu preciso Vai logo Solar Gomelo Não sei se vai conseguir Tem que matar o de cima ali logo Isso Tem que colocar outro aqui embaixo Senão não vai dar não Demorando muito pra produzir Vai logo Mais um Ah, já Isso Matou no finalzinho Esse cara aqui eu vou ter que tirar Senão vai dar ruim Olha lá Já Já chamou um monte de zumbi em dragão Pararão Pararão Preciso de um ímã Gomelo Aqui Já, já Vou precisar Vai ter Aí ó Chamou mais Parararão Vou colocar outro junco aqui Vai junco Se vira O cara ali também não morre Já comeu minha planta Morreu Aquela Nossa Nossa Agora que ele perdeu o braço lá em cima Já era O solar Gomelo Nossa Demorou muito Credo Três plantas só Vai comer aqui embaixo também Não, não comi Ótimo Pararão 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 Fritolinho Simicíssima Da hora Vou colocar isso aqui Você Ótimo Agora um Gasol Gomelo Pra cá Lá vem mais Pararão Pararão Coloca isso aqui Pararão Pararão Aí Põe aqui embaixo Por enquanto Tá Tá dando certo Nossa Olha onde que ele Nossa Joga isso aqui pra lá Rápida Tem que matar ele Muito rápido Senão dá ruim Vai Vai chamar mais Ah não Comeu ali o O imã Não era pra ter Deixado Pararão Devia ter trazido Uma nossa Não trouxe Pararão 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 Preciso de outro Imã Puxa isso aqui Logo Nossa Que travado Que deu ali Ele parece A medusa A medusa Não A cleópatra Que fica evocando Um monte de zumbi Matou aqui Matou lá de cima Vai 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 Isso Deu tempo Pararão Olha só O travamento Que tá dando Duas plantas Pararão Nossa Cabeça Nossa Olha só O cabeça De torre Aqui embaixo Mega Resistente Vou ter Que empurrar Aqui Senão vai Dar ruim Vai sair Comendo Tudo Ó Tem um Adubo ali Com o rei E ó Não vai Prestar Aqui Vai Junko Ai Perdi Ali o Solar Gumelo De bobeira Pior que aqui Eu não posso Arrancar Nada Só posso Perder mais Uma Mísera Planta Mata 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 Ele aqui Rápido Comeu Minha Planta Não Não Comeu Ótimo Já é a Última Horda Nem Sei Agora É Muitos Sóis Mas eu Nem tô Precisando Dois Adubos Fica Esperto Pegou Aqui Mata Logo Os Cavaleiros Não Deixa Aí joga Pra lá Vai 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 Isso Deu Tempo Tô quase Usando Ali A Cereja Bomba Nossa Esse zumbi Tá travando Bem aqui E ó Cabeça De Coisa Aqui Aqui Eu vou Explodir Que é mais Fácil Pronto Faltando Zero Plantas Restantes Falta Uma fase Pra desbloquear Bruxa Vila Acho que agora Não teremos Zumbis Novos Aqui Nessa Expansão Só o Zumbão No final Show Fase 27 Será que eu não vou conseguir juntar 80 mil no final aqui do vídeo Bruxa Vila Lá está ela Transformar zumbis em soprogumelos A Bruxa Vila pode Limpar zumbis durões Ela é útil pra isso Em grandes grupos de zumbis Ela é menos efetiva Ok Penny Não importa Eu não entenderia Uma única coisa que você diz Configurações normais Eu posso voltar atrás Senhor Dave Yeah Isso está ficando chato Por favor Nunca faça isso de novo Usuário Dave Sobrevive Proteja as plantas Em perigo Posso montar O meu deck Tá Temos aqui praticamente Os mesmos zumbis Tem os dois bruxos Agora Então vamos montar O deck Galera Estou de volta Na minha terceira Tentativa Tá Primeira fase Mais difícil Dessa expansão Na minha opinião Aqui os zumbis Estão avançando Demais 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 Estou ficando Preocupado Vou tentar usar O feijão laser Porque Aquele mago novo Tá evocando Um monte de zumbi O PC Tá até travando Só que eu não sei Se eu vou conseguir Sóis Pra colocar Tanta coisa Beleza Põe aqui Beleza O bobo da costa Tá lá em cima Demorando Demorando Muita Produção De sóis Tirou ali No zumbi De baixo Tinha que ter Atirado No outro A bruxa Belã É mais pra matar Um zumbi Muito resistente Tá lá O cara Já avançou Os bruxos Aqui também Estão ferrando O rolê Loucamente Eu acho que a bruxa Velã Pega no É Pega Ó Mato esse aqui Põe você aí Esse aqui Vou fazer isso Tem que dar uma segurada Aí Se não Dá ruim Tô precisando de De recursos Também Transformou lá Lá em cima Também Esse bruxo Doido Tem que matar Ele pra ontem Ele trava Demais Pega aquele Adubo ali Correndo Necromancia Tem que colocar Uma noz Aqui No meio Ainda não consegui Recursos Pra colocar O feijão Laser Vou ter que Colocar Esmagador Aqui Ó lá em cima O cara Vindo Beleza Põe você Aqui Tá Consegui um controle Melhor Aqui Por enquanto Vai Solar Gumelo Produza Beleza Agora a noz Ali Tá dando Uma ajuda Boa Puxou ali Aqui dá pra Explodir Tem um monte Zumbinho Vindo Ó lá Vem mais Mais magos Já já O PC Vai começar A travar Ó Já tá Travando Bom que Feijão Laser Mata Rapidinho Todos os Zumbins Que ele Que ele Gera Deixa eu Colocar Mais Aqui Chamou Mais Muita Coisa A noz Ali de cima Já não Existe E bom que É perfurante Então pega No lado Fundo Também Paranã Paranã Ah não 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 Nossa Quase que eu Perdi a Mata aqui Quase que eu Perdi o feijão Laser Que eu custei Colocar ali Por culpa do Bobo da Coxa Apareceu Cretino Pronto Tá faltando Só um Feijão Laser Aqui no Meio Nossa E vira Mata aqui Embaixo Tá lotado De bruxo Aí Ó Paranã A quantidade Feijão Laser Aqui tá Sendo Muito útil Mata Aqui Não matou Mas facilitou Última Horda Estou com Adubo Na mão Cereja Bomba Tá pronta Explode Já me livrei Ali de Alguns Agora Uso Adubo Aqui embaixo É O que ajudou Aqui foi feijão Laser E a nossa Protegendo Aí deu pra Passar Tá aí A bruxa Velão 250 Transforma Zumbis Em Soprogumelos 1500 Moedas Vai o zumbão Vai dar moeda Não vai dar Gema Não Ué Tristeza Por um lado É bom Que eu completo 80 mil Mas Acho que Eu prefiro Gemas Então tá lá A fase 27 Vamos para A 28 Sobreviva ao ataque Dos zumbis Com as plantas Pré-determinadas O que temos Nossa Três cerejas Bomba Duas hordas Apenas Nossa Mas já começou Com dois Deixa eu ver Se eu consigo Matar Pelo menos um Nossa Um monte Que isso É a maioria Vai escapar Eu acho Lá de cima Tá trazendo Adubo Então ele não pode Escapar Nossa Dois Trazendo Adubo Eu vou Explodir Tudo aqui Agora Vai Cerejinha Ai Eu coloquei No lugar Errado Mas deu Nossa Mania de colocar A planta No lugar Errado Credo Agora é hora De começar A colocar Atirador Bitrabo O jogo Quer Quer Porque quer Que eu use Bitrabo Aqui Pra quê Lá vem O cara Gerando Um monte De gente Beleza Vieram vários Reis ali Embaixo Adianta Logo A produção É Aqui o jogo Quer que você Exploda Exploda Tudo Porque Tem três Cerejas Bomba Ali Melhor Explodir Aqui os Quatro Pronto Lá vem O cara Aqui Já explode Pra evitar A fadiga Primeira Horda Necromancia Nossa Ali em cima Tá cheio De gente Uma cereja Bomba Pronta Deixa chegar Aqui o Devorador Aí já Vai pegar Dá pra Segurar Aqui Matou Ali Tá Nossa Tá vindo Um monte Ali embaixo Deixa eu Explodir Aqui Rápido Adianta Aí a produção De sóis Beleza Zumbi Dragão Aqui Que é Complicado Porque São Muitos Vai Evocar Mais Morreu É o Bit Rab Aqui Tá Ajudando Tá Cheio De coisa Ali Vai 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 Destruindo As covas Aí Aqui A cova Tá na Frente Ótimo Não Deixa Quanto menos Zumbi Os dragões No campo Melhor Aí Outra Cereja Explode Aqui Muito Generoso Da parte Do Jogo De Mandar Três Cerejas Bomba Ali Pré Determinadas Justamente Que eu Precisava Pra Explodir Tudo Peraí Segura Aqui Aí Em cima Vai Passar Vai Preciso De Uma Cereja Aqui Rápido Pronto Beleza Beleza Tem mais Algum Aí Tem um Cara Aqui Explode Última Horda Poderia Poderia Até Explodir Ali Mas Eu Vou Guardar Um pouquinho Aí Explode Aqui Embaixo Rápido Pra Não Deixar Gerar Ninguém Agora Explode Aqui Explode Aqui Vai Duple Ervilha Agora Contigo Show Foi de Boa Essa Fase Duas Hordas Pro Doutor Zumbão Por Enquanto A fase Mais Difícil Foi A Anterior 78 Mil Fase Número 29 Vambora Sobreviva Sem Plantar Nas Colônias De Fungos Do Não Eu li Tudo Errado Sobreviva Sem Usar Nenhum Produtor De Sóis E Não Deixe Zumbis Pisarem Nas Flores Bem que Eu Estranhei Eu não vi Fungo Nenhum No Campo Tá É Essa Aqui Vai Ser Difícil Vamos Então Montar O Deck Galera Bom Eu Vou Tentar Repetir Mais Ou Menos A Mesma Fórmula Só que Essa fase Aqui Vai ser Mais Difícil Bem Mais Porque Tem As Flores Ali No Meio Vou Colocar Aqui Na Frente Mesmo Põe Dois Acho Que Dois Matas Mais Cova Tudo Que Eu Quero Vai Pondo Nós Tira Aqui Põe Outro Agora Põe Você Aqui Isso Aqui Show Tá Tira Daqui Mais Uma Cova 250 50 Essa Aqui Ficou Na Minha Frente Põe Aqui Embaixo E Agora Tá De Boa Mais Uma Cova Aqui Olha Quem Tá Vindo Lá O Brusque Transforma Ovelha Eu Já Vou Matar Ele Mais Rápido Possível Nossa Pô Mas Aí Você Tá De Sacanagem Matou Aqui Pera Aí Aquele Feijão Laser Ali Não Vai Dar Quanto Vou Ter Que Segurar Aqui Até A Esmagadora Resolver Não Posso Perder Vai Esmagadora Posso Perder Esse Feijão Aqui De Jeito Nenhum Tira Essa Cova Aqui Do Fundo Ai Vai Comer Tá Deu Pra Tirar Pararararampam Pararararampam Tá Peraí Deixa eu tentar Fazer um Negócio Vai 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 Matou Aqui Também Deu Tira Tira Aqui No Meio É Que A Situação Tá Mais Complicada Não Consegui Colocar Muita Coisa Ali Ainda Faz Isso Vou Ter Que Explodir Aqui Matar Aqui Assim Preciso De Sóis Rápido Pra Pra Colocar Feijão Laser Aqui No Meio Panananam Panananam Cabeça de Kwan Chegou aqui Aí Show Mais Aqui Infelizmente Vai comer O Ima Gumelo Que eu coloquei Faz assim Tá bom Está sofrendo Ali no meio Vai Mata Mata Esses Caras Aí Nossa Um monte Agora Só a Primeira Horda Ainda Está Faltando Sóis A Vontade Necromancia Isso Põe Ali Já Explode Ele Rápido Calma 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 Quase que eu faço Caquinho Ali Segura Aqui Saiu um Bruxo Cá no Fundo Tá Dois Feijões Laser Em cada Filheira Acho que Já vão Dar Bom Já vai Dar Bom Aí Pode Acelerar Aí Cheio De Sol Puxou Aqui A Vontade Nossa Na hora Que eu Ia Tirar Ainda Bem Que eu Não Tirei Explodiu Peraí Tá vindo um monte De bruxa Aqui Explode Tudo Explode Aqui Antes Que gera Zumbinho Nossa Olha Isso Nossa O bobo Da corte Vive a Ousadia De passar Aqui Tá ali Pode deixar Que já Tá quase Acabando Última Horda Óbvio Óbvio Que ia ter Uma necromancia De devorador Aqui Aí Eu vou fazer Isso aqui Que é mais fácil Já matou Agora explode Tudo aqui E o rei Ficou no vácuo Lá Vai Nossa A noz não foi Então tá lá Conseguimos passar É É Foi essencial Uma noz Para proteger Agora é A grande hora Meus amigos Vamos enfrentar O zumbão O pessoal Diz que o zumbão Aqui na expansão Da idade das trevas É um dos mais difíceis Vamos ver Bora então Fase número Número que? Número 30 Lá está ele Olá meus primos De quarto grau O Google Tá me ajudando Muito aqui Com essas expressões Antigas Ou eu devo dizer Malfeitores Do tipo Zumbão Zumbô Zumbi Tuas almas São miseráveis De tuas destruições De minhas invenções Premiadas Aves Destemperadas O acerto de contas Chegou Diga adeus Aos dias De acelerador De plantas Eu nunca vi Tantas palavras Que eu nunca vi Na minha vida Nesse diálogo Aqui do zumbão Olha só Cruz credo Ah eu desisti De traduzir isso daqui Tá Vambora O que? Zumbão falando difícil Tá doido aí? Vamos ver aqui O zumbão dragão Como é que ficou Ó Fogo azul Fogo azul Já fiquei com medo Olha Olha só O zumbão está roxo Possuído Tá até com chifre Cruz credo Então vamos ver Ó Já evocou um monte De zumbi perigoso ali Nossa O bobo da coxa ali Tá Tá Aí feijão laser Tá sendo útil Aqui ó Tô enrolando ali De tudo que é jeito Cadê o imã? Não vai voltar não? Se não vier o imã Vai ser ruim Nossa Pera aí Nossa Acabou passando aqui Isso Puxa aqui Mas eu nem sei Se ainda vai dar tempo Pegou ali no bruxo Ótimo Ah Tinha que ter colocado Feijão laser Aqui atrás Não coloquei Lírio Maravilha Ó Já tá quase na primeira horda Ó Na primeira horda Na primeira barra de vida Deixa eu colocar o feijão laser Mais atrás Tá O junco põe aqui Tá Por enquanto eu vou guardar Esse imã aí Nossa Que sacanagem Caiu um rei No meio do campo Ah Ele vai queimar Isso Deu tempo Tomou um baita dano ali Maravilha Vamos ver Por enquanto tá suave Mais um negócio Deixa eu tentar fazer isso aqui Isso Boa Tá Deixa eu aguardar aqui Por enquanto Tá O devorador já se foi Eu tô aí com escassez De adubo Mandou mais rei Aí Põe aqui Aí eu preciso de mais adubo Jogo Mande adubo Tá cheio de melancia Mas Melancia Cuidado Tá lotando de zumbi Isso não é bom Manda adubo Isso Isso Ó Já tá quase morto Pera aí Deixa eu tentar Pegar ele ali de jeito Isso Vai morrer Foi-se Meus amigos Nossa Achei muito fácil Esse zumbão Não sei se eu dei sorte Mas foi um dos mais fáceis Feijão laser aqui Fez toda a diferença Ah zumbão Não vou ler suas Seus ingrês medievais Não Chega Tô com preguiça Nossa É só Nei Warriors Mine Al Grand Não Research Research Feb Cru Escreto Não Vou ler isso não Ai ai Fala direito Zumbão Fala inglês E não inglês Medieval Então é isso Conseguimos Terminar A expansão Aqui da idade Das trevas Show Tem que pegar aqui As moedas 2.500 Maravilha Deu certinho 80 mil Pra gente pegar Pouco mais né 80 e 900 Então agora É hora de irmos As compras Só que antes Eu vou dar uma ida Aqui no almanac Correndo Só pra gente ver Eu acho que não tem nada De novo Em relação ao Ao hipnogomelo Não 20 segundos De recarga 1200 De dano Prioriza Os Os bruxos Né Então agora Deixa eu ver aqui Os zumbis novos Primeiro O Esse aqui Que é o cabeça De torre Olha lá O O Esse elmo Aqui 1600 De vida A torre 2200 Então é bem Mais resistente E o zumbi Né Vida normal Velocidade Dos dois É a mesma Agora o bruxo Novo 650 De vida Então ele tem Mais vida Que o bruxo Normal Anda um pouco Mais rápido 0.185 E esse daqui É imune A efeitos Mágicos Como transformações E hipnose Então ele é Mais perigoso Tem aqui O O ladrão Né 190 De vida É a vida De um zumbi Básico É Velocidade E drop Uma Um sol Grande Quando derrotado E aqui Está o zumbão Deixa eu ver Acho que não tem Diferença Significativa Não Mas ficou bem Bonitão Todo roxo Show Aí agora sim Vamos à loja A gente vai fazer O seguinte Não está aparecendo Skin aqui para mim Não sei porquê Vou comprar aqui Este troféu Que vai poder Vai permitir A gente armazenar Um adubo extra Aí na mão 80 mil Maravilha Agora o próximo Troféu Que eu devo comprar Deve ser Eu devo seguir a ordem Aqui Então vai ser Esse de 60 mil Que é Sóis bônus Agora em relação As plantas Eu não testei Tudo bem que eu Joguei com a bomba rosa Nos eventos Cronotemperados Só que Em vídeo Aqui na aventura Eu não testei Então eu vou Fazer o seguinte Próximo mundo É a praia Vão ser 3 vídeos No primeiro Eu vou jogar com a bomba rosa A gente vai testar Ela oficialmente E aí nos 2 próximos Eu vou comprar 2 plantas Aqui agora E a gente vai testar Essas plantas Nos 2 próximos vídeos Agora deixa eu ver O que eu vou escolher Bom Acho que eu vou pegar Algumas pessoas falaram Na abóbora Outras no No tiruvão Vou fazer o seguinte Vou pegar Guilhotina ervilha E estilingue ervilha Tá Vamos comprar elas aqui Guilhotina ervilha Pra um vídeo E estilingue ervilha Pra outro A estilingue ervilha Vai ser útil Lá na praia Que é o nosso próximo mundo Aí tem 170 ali Aí nos próximos vídeos Eu venho cá E faço mais compras Tá Tem que comprar A noca explosiva Também A própria abóbora Tá Então galera O vídeo foi esse Assim que eu for Trazer mais um episódio Aí pra vocês Do reflorista A gente vai começar Então A praia da boa onda Já vai pro nível 5 estrelas Aqui Porque a ordem é antiga Então é isso Muito obrigado A você que acompanhou até aqui Não se esqueça De deixar o like no vídeo Se gostou De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Um abraço E eu fui